Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu vou corrigir a questão de número 18. E a habilidade cobrada é calcular probabilidade, ok? A questão diz o seguinte, o retângulo a seguir está dividido em 7 regiões. Vamos colorir esse retângulo de modo que cada região receba uma cor e regiões adjacentes sejam coloridas com cores diferentes. Supondo que temos 5 cores disponíveis, a quantidade de maneiras que podemos colorir esse retângulo é igual a quanto? A qual dessas alternativas? Então, nesse caso, nós temos que lembrar o seguinte, regiões vizinhas adjacentes não podem ter a mesma cor. Então, no momento que você iniciar o seu colorido aqui, essa região aqui pode receber quantas cores diferentes? Se tem 5 cores disponíveis, nós podemos utilizar aqui qualquer uma delas. 5 opções. Porque ainda não tinha nenhuma região vizinha colorida. Agora, quando a gente vier colorir essa região aqui, a gente vai ter só 4 opções. Por quê? Porque a gente já utilizou uma opção nessa região aqui. E quando chegar nessa, ainda tem uma opção a menos. Por quê? Porque essa vizinha dessa aqui que já estaria colorida e dessa também. Então, só tem quantas opções? 3. Das 5 cores, já foi utilizada supostamente uma aqui, supostamente outra aqui, 2. Sobraram somente 3 para essa região. Nessa região, eu tenho também 3, porque ela faz limite com essa e com essa. Então, eu não posso pintar da cor, por pintar daqui e aqui. Essa 3 da mesma forma, que também faz limite com essa e com essa. Essa 3 da mesma forma, porque faz limite com essa e com essa. E o mesmo vale para essa última. Então, resumindo, são quantas? 5 vezes 4, que dá 20, vezes quanto? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81 vezes 3, 243. E quanto que é 20 vezes 243? Veja que 20 é 2 e 0. Então, 0 vezes qualquer coisa é 0. E 2 vai dobrando, 3 dobra, vira 6, 4 dobra, vira 8, 2 dobra, vira 4. É uma conta extremamente simples. Basta você lembrar que 2 multiplicado por quaisquer algarismo vai dobrar o valor do número que esse algarismo representa. Então, alternativa correta, letra B de Bom Aluno. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Se você gostou, curte aí e dá o like.